Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais um projetinho Peligobox feito do zero Mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, dessa vez pro nosso amigo Maurício O Maurício já comprou aí com a gente, acho que é dois ou três projetos se eu não me engano O Maurício é fabricante de caixas acústicas, então quem precisar dar um contato aí Pra fazer a fabricação das caixas ou talvez até pra vender as peças, né Às vezes tem gente que quer comprar só as peças e fazer a montagem O Maurício, se eu não tô enganado, ele tem uma CNC aí top da Galáxia Então é só entrar em contato aí comigo, pedir o telefone aí do Maurício E a gente passa aí o contato dele, ele vende aí o corte das madeiras Ou até mesmo a caixa pronta aí pra vocês, tá Eu tô tendo agora bastante contatos aí de fornecedores Então quem estiver assistindo esse vídeo aí, que tem interesse em fazer uma caixa Não tá achando uma pessoa boa, de confiança, pra fazer a tua caixa Fala aí comigo que eu passo aí alguns contatos Acho que eu já tenho uns 10 ou 12 contatos aí de clientes Que são fornecedores, ou seja, são fabricantes de caixas acústicas E eles têm interesse aí em produzir pro Brasil todo, tá Beleza? Então vamos lá galera, vamos mostrar como é que faz essa montagem aqui Pro nosso amigo Maurício, o Maurício tira de letra lá, né Mas faz parte aí do produto, então a gente faz sempre um vídeo O que ele vai utilizar aqui então é um alto-falante de 10 Da marca K-Bass O modelo Panther KSW 10, dígito 134 É um alto-falantinho de 400 watts RMS Que me surpreendeu, tá Perfeito esse alto-falante, magnífico É bem flexível, faz resposta plana, faz low-bass Tá, um alto-falante muito, muito, muito bom, tá Gostei demais aí, quem tá procurando um subzinho desse Só que esse aqui eu acho que é coisa meio antiga, meio raro de achar Se eu não tô enganado, tá Mas me surpreendeu E ele vai tocar aí com ópera 4.250 Então vai liberar 500 watts RMS Pro subzinho de 400 A gente fez um ajuste no duto E deixou filé aí pra ele usar dentro da casa dele Ele vai fazer um sistema de home-titter aí, o cliente dele Então a gente ajustou a sintonia da caixa Eu não falo em sintonia, eu falo em pico e o F3 Conforme o cliente aprovou aí, gostou Então tá tudo perfeito MDF que ele vai utilizar de 18mm Então vambora Vamos meter bala aí e mostrar como é que faz a montagem Só antes, bem rapidinho, quero agradecer A gente já tá com 1.600 inscritos aí no nosso canal Então quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o vídeo Estão se inscrevendo Todos vocês que estão visitando o nosso site A todos os nossos clientes A gente já tem 430 clientes Em um ano e quatro meses apenas Porém, a gente tem 23 anos de experiência Dedicados ao som automotivo Som profissional Já trabalhei em banda Já fui promotor de vendas Tive loja de som Fábrica de caixas acústicas Então tem uma longa rodagem Pra ajudar vocês aí com o meu conhecimento Desculpa Sou o melhor do mundo? Não, 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 não Mas o que eu conheço eu ajudo O que eu posso falar, o que eu já vivi eu ajudo Então vamos lá Vamos fazer a montagem Deu 12 páginas esse projeto Maurício, eu tô economizando uma página Agora eu tô fazendo a parte de cima A parte de baixo junto Quando a caixa é quadrada Nesse caso aqui Então eu economizo uma página Vamos partir do princípio Já corta tudo Já tá tudo marcadinho Então aqui tá a lateral A lateral eu recomendo fazer essas marcações Aqui é o reforço estrutural E aqui é o duto O duto tem que tomar cuidado aqui atrás Porque ele tem a mesma medida Aqui da boca Vai lá atrás Então a profundidade do duto é isso aqui Mais isso aqui Mais um e meio da taba da frente Da peça da frente Então aqui tem que ficar bem perfeitinho Eu recomendo fazer dentro e fora Aqui fora é o guia dos parafusos E dentro é o guia das peças Então beleza, vamos lá Agora a primeira peça que tu vai colocar É a de cima e a de baixo A superior e a inferior Eu faço sempre um mapinha Quase, não tem necessidade Mas ó Passa a cola branca Ajusta aqui pela frente Ajusta aqui pelo lado Faz uns furinhos com a broca 3mm A cada 4, 5 dedos mais ou menos E mexe um parafuso soberbo Philips 3,5x40 De preferência da marca Ciser Que é uma marca boa pra caramba Porque é um parafuso que não quebra Daí tu pode arrochar bem o parafuso pra dentro Pra depois passar uma massinha Lixar e talvez pintar Ou forrar ela de curvinho Ou de carpeta Então beleza, vamos pra próxima A de cima é idêntica Tem marcação também Porque vai o reforço Nesse caso aqui eu botei o reforço Agora vem o duto O duto vai ter uma marcaçãozinha aqui Pra tu depois botar o reforço Só que aqui atrás, Maurício Tem que fazer aquele talento Aquele talento que eu sei que tu fez lá na tua outra caixa Que tu me falou Ó, o que que é isso aqui? Isso aqui é passar uma fresa Né, passar uma tropia Uma lixadeira, plana Qualquer coisa aí que tu consiga gastar os cantos E deixar eles arredondados Daí vai ficar bem legal O ar vai vir aqui E vai passar com bastante facilidade Então não tem perigo de gerar ruído, tá? Beleza, parafusou o duto Vambora aí que a próxima é a frente A frente do alto-falante Não tem segredo Eu cortava, né? Quando eu fazia caixas Eu cortava ela sempre no lugar Mas se quiser pode cortar fora Que no caso dele Eu acho que ele vai fazer na CNC Vai vir cortado fora Então na hora de botar os parafusos aqui Tem que tomar bastante cuidado Pra não quebrar Não explodir Não estourar o MDF, tá? Tem que fazer um furinho bem no meio Dá uma gastadinha com a ponta da parafusadeira Pra fazer uma covinha E aí tu arrocha o parafuso Com cuidado pra não quebrar Pra não explodir o MDF, tá? Beleza, o alto-falante vai bem no centro Faz uma cruz aqui Centraliza Agora já pode entrar e passar colinha com farelo Faz aquele farelinho com cola Ah, mas pode ser resina, massa de não sei do que Cara, eu não recomendo Eu recomendo cola com farelo Mas se o cliente quer trocar Aí vai de cada um, tá? Tem gente que usa umas colas mais especial Do que cola de madeira, beleza Agora, por exemplo, resina Eu já não acho viável, tá? Porque ela não é uma coisa que vai penetrar tanto Não é flexível É uma coisa que vai... sei lá Eu não gosto Então dá trabalho Assim a colinha com farelo Tu vai ali Só mistura Passa aqui Amanhã tá seco No dia seguinte tá seco Já era Então beleza Agora vem os reforços estruturais Bem tranquilo Fiz tudo igualzinho São quatro iguais Esses aqui são quatro Igualzinho E esse aqui é só um pouquinho mais curto Então eles têm a mesma medida, tá? Beleza? Eu recomendo Se tu puder passar uma fresa neles Deixar eles redondinhos Vai ser mais legal Bota a cola branca Aqui não precisa botar muito parafuso Porque senão ele quebra essa peça aqui, tá? E aí vem a tampa traseira Que também não tem segredo Vai esquadrejado sempre pela parte de cima Esquadreja um lado Põe todos os parafusos E não esquece de parafusar os reforços aqui, né? Aí tu pode entrar aqui dentro, Maurício E vai meter colinha com farelo Lá na última peça que foi colocada Para fazer toda a vedação, tá? Bem espalhadinha E cola com farelo aí, tá? E tá pronto aí Mais uma caixinha para home titer Filé feito aí do zero, tá? Do zero, do zero, do zero E agora vem as recomendações Aqui na frente Na borda do aquifalante Aqui, se tu quiser Tu pode fazer um rebaixo, né, Maurício? Fazer uma coisa bonitinha e tal Pode botar mais uma madeirinha por dentro E fazer 45 graus aqui Pode fazer um talento, né? Eu cobro para fazer isso aí Mas depois que está lá na tua mão Se tu quer fazer uns gueli-gueli aqui Para ficar mais legal Aí fica até o critério, né? Não tem problema, tá? Se fizer dentro ou fora Aí não vai fazer tanta diferença no som Pode fazer Porque não pode mexer no duto Tá? Aqui eu sempre recomendo Passar uma fita EVA Quando vai botar o alto-falante aqui Mas eu acho que ninguém está fazendo Não sei, tá? É para quê? Para fazer uma boa vedação Eu sempre digo Caixa de som É que nem caixa d'água Não pode ter vazamento Só pode sair por aqui o grave Aqui atrás a mesma coisa Vai fazer um furo Vai botar um conector Vai passar um fio Mete silicone quente Veda calha Alguma coisa que faça uma boa vedação Tá? Para quê? Para não ficar aquele sopro chato Aquele barulhinho Nojento De barulho De som vazando Sabe? Fica aquela coisa irritando Então a caixa Ela não pode ter ruído nenhum Só o alto-falante gerando grave Esse é o segredo Beleza? Então vamos lá Esse é o alto-falantinho O Panther É o KBS Panther KSW10134 Quem achar esse alto-falante aí É filé E aqui está o nosso site Pelegobox.com.br Tem bastante gente visitando aí Graças a Deus Bastante gente entrando em contato No WhatsApp Eu tenho, graças a Deus Bastante projetos ainda Para fazer Então Quem comprar aí com a gente Eu sempre peço Para ter um pouquinho De paciência aí Porque Está meio argolado Daqui a pouco dá uma baixada Isso é normal Começo de mês Então está tranquilo Tá bom pessoal? Então aqui é o PDF Tudo colorido Tudo bem especificadinho Agora eu moldei Umas cores aí Ficou bem legal E aqui é o coração do projeto Onde a gente faz a curva Faz a mágica acontecer Faz a resposta gráfica Ficar filé Tem alto-falante que é travado Eu sempre digo E aí Aqui fica Horrível Tem alto-falante que é travado E aqui fica horrível Ou aqui fica horrível Então Por isso que eu digo A escolha de um bom alto-falante Faz muito sentido Numa caixa filé Não adianta pegar qualquer alto-falante E achar que ele vai tocar Porque isso aí já era Claro Se for o quesito qualidade Agora se for o quesito barulho E SPL Beleza Aí qualquer alto-falante toca Pode comprar qualquer marca Que vai tocar Mas quando a pessoa Quer um timbre de som Mais gostoso Quer qualidade Ou quer frequência baixa Aí a história é bem diferente Ah eu quero SPL em low bass Aí a história é bem mais diferente Então quer dizer Existe alto-falante Para cada situação E isso aqui é o que comprova Que a caixa ficou perfeita A gente entrega um laudo aí completo Só não entrega aí A curva de impedância Que pra mim não faz sentido E um outro negócio que tem lá Que eu nem sei pra que serve Eu só uso esses três aqui Aqui são as recomendações Tá galera Parafuso CISER Cola branca FITVA Pra botar até o alto-falante E aqui é pra quem quer ver Os projetos que a gente já fez Esse aqui é um portfólio Aqui tem uma base de valores Aí pra pessoa entender O que a gente cobra Mas por que tem esse preço? Tem gente que acha caro Daí eu digo Tem outras pessoas que projetam Aí a pessoa vai lá Olha E analisa os valores Então esse preço aqui Eu cobro porque eu entrego Um projeto colorido Em 3D Página por página Uma coisa que ninguém faz No Brasil Bem diferente E ainda tem um vídeo De tutorial Explicando como montar a caixa Tá pessoal? Então eu acho que isso aqui Tá super barato Se for comparado aí Com outros projetos Que tem pra vender Com projeto pronto Eu acho que tá Muito barato Beleza galera? Então quem quiser comprar um projeto É só vir aqui Dar uma olhadinha Ver o que que acha Ver se tem algum parecido Ver se tem alguma ideia Essa aqui é aquela caixa Da Atrak Só que pra ficar assim Tem que usar o Oversonde Senão o duto vai diminuir Então por isso que eu digo Caixa feita do zero Tudo é feito do zero Eu vendi uma Vai sair Ah não tá aqui Deixa eu ver se tá aqui em cima Uma band de peso Essa band de peso aqui Vendeu uma Essa aqui Vai sair uma Saiu mais uma band de peso Sexta ordem Então quer dizer Tá legal O pessoal tá vindo Atrás de projetos Isso é muito interessante Tá por quê? Porque faz toda a diferença Uma caixa projetada Tá galera? Faz total a diferença É isso que eu digo Às vezes o pessoal Não quer gastar dinheiro Com caixinha de médio E aí faz caixinha de médio No grito Beleza Precisa quatro Cinco Seis Oito Outro falante Pra tocar Às vezes o que dois Iria tocar Com uma caixa certa Então não faz sentido É uma coisa que Tu ganha do lado Perto do outro Então tu vai botar Um monte de outro falante Mas daí vai economizar No projeto Então se tu tivesse Um projeto de verdade Tu iria economizar espaço E outro falante E ia ter bem mais rendimento Às vezes Às vezes não De certeza Então tem que Fica a dica Às vezes com menos A gente faz mais Desde que seja bem projetadinho A diferença tá no projeto Beleza galera? Tem o nosso Instagram também Quem tiver aí Interesse em Seguir a gente Eu tenho que atualizar Esse aqui tá Tá bem desatualizado Mas tem bastante Bastante Conteúdo aqui Pra pessoa olhar E identificar Abrir a mente Tem o nosso canal Também no YouTube Quem quiser ver aí Tem 430 vídeos Ah eu quero descobrir Um alto falante bom Vem aqui na lupa Digita aí Sei lá JBL Vai ter uma penca De JBL aqui Pra pessoa olhar Tá Então isso aqui serve Como o menu aí Pra quem tá confuso Não sabe o que alto falante Escolher Ah eu quero escolher Um Eros Então olha A penca de Eros Que vai ter aqui Aí a pessoa Olha Ah eu vou assistir Esse vídeo Pra ver o que Esse alto falante É ou não é Tá Porque eu sempre falo Seu alto falante É travado Seu alto falante É flexível Seu alto falante É bom demais Tá Por que Porque isso aí ajuda Outras pessoas A tomar decisão Não comprar aí Gato por Lep Tem muito Alto falante Traba Jara Deixa eu ver Se tem outro O que não tá saindo Muito É um Ultra Vox Esse não tá saindo Muito não Mas tem alguns Tá vendo Tem alguns Beleza Então galera Tamo aí Pra ajudar Quem quiser um projeto Feito do zero De verdade Só me chamar no Whatsapp Que eu passo a chave Pix Aí depois Vem um questionário Pra gente entender As medidas Os espaços Os equipamentos Tá bom Um forte abraço Então obrigado Maurício mais uma vez E valeu Até o próximo vídeo